Eu vou fazer uma campanha publicitária com você Pra deixar o seu nome bem conhecido Pra mostrar um pouco das suas realizações Realizações? É, foi o que disseram, né? Pô, no momento, aqui O endereço da agência onde você vai gravar o comercial Você pode ir pra lá que já tá todo mundo te esperando Doutor, tá certo? Vou levar esse assunto muito a sério, como sempre, doutor Tirei, baby Tirei to hold on to this feeling for so long And if you feel like I feel sugar Come on, oh, come on Let's get it on Oh, baby, let's get it on Nossa, de novo esse evento forte? E aí, condom, tá saindo pra alguma missão? Você sabe como é que é, não é, senhorita, amor? Essa vida de condomênia As pessoas não dormem, mas, eu digo, as DSTs não dormem Eu vou pesquisar na internet, depois a gente conversa É bom saber que existem pessoas que se preocupam com o nosso bem-estar É bom? É bom? Cadê? Quem é esse cara que se preocupa? Quem que tá se preocupando aqui? É lógico, sou eu Sou eu Quem que é o condomênio? Quem que é o grande? Quem que é? Sou eu Eu não consigo ver as pessoas dormindo Desprotegidas Eu preciso... Oh, condomênio, condomênio Vai logo que você vai acabar se atrasando Tchauzinho, condomênio Não sei pra que sair assim toda hora Opa, licença Tô entrando Tô de casa Condomênio Chegando na área pra gravar São todos os artigos do ano 80 Fui lá e não tinha ninguém Doutor Doutor, o que aconteceu? Cadê a senhora... Cadê a senhora da mão? O condomênio? O que que aconteceu, doutor? Ele levou a senhora da mão A senhora da mão? Ele quem, doutor? O condomênio e no próximo episódio o meu anos 80 é legal só você vai me perguntar e aí eu já falei e aí e aí e aí e aí Bombo afilada Bombo afilada